Eu não tô zoando, o bagulho tá machucando, mano Eu não tô brincando, mano O Jorge acabou de chegar aqui com o carrinho Eeeh, fi Olha a nave do cara, velho E aí, irmão Bom, estão juntos, cara Jorgeão aqui, ó Veio pra ajudar aqui no vídeo Fala galera, como é que vocês estão realmente esperando o fundo do meu coração Que todos vocês estejam muito bem Comer atrás dos seus objetivos Pra quem ainda não viu os dois últimos vídeos Eu me mudei de casa, agora eu tô morando Com um gênio, com um barulho, aqui numa casa gigante Pra gravar muitos vídeos pra vocês Então antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal Deixa o seu like, porque hoje o vídeo Com certeza vai ficar muito bom Pula nessa piscina aí, gente Eu quero saber, irmão, se uma fita adesiva consegue segurar Num carrinho de supermercado Você toca fazer? Pra ajudar só Vai ser, tipo, vai dar uns 5 minutos, será ou não? Ah, menos Mas é com o que? Com fita adesiva, eu comprei lá Eu vou pegar uma camiseta É melhor, né? Você tá muito metido Dentro desse carinha aqui, ó Eu tava achando muito estranho O Jorge não ter aparecido aqui do nada, velho Por que? É seu, né? Quem é que ia trazer? Olha o tamanho do carro do cara, velho Não, velho, então a ideia do vídeo é só Me prender aqui dentro Pra gente ver se o adesivo Ele consegue segurar, tipo, te deixar muito firme Ele sempre topa tudo, então Vamos pra cima, vamos fazer Vou lá pegar o adesivo Gente, agora que vem a parte boa da ideia O Ginny, ele não faz ideia, mas a gente vai colocar ele no carrinho A gente vai passar o adesivo e eu vou passar praticamente o dia com ele Então não tem nada de experimento, não tem nada a ver com experimento Eu só tô fazendo isso pra trollar ele Ele aceitou numa boa, então vamos ver como é que ele vai reagir Quando eu não conseguir mais sair do carrinho Porque eu sei que essa fita aqui é muito, muito difícil de destruir Porque é um silver tape, então ele não vai entender nada E assiste o vídeo até o final Porque eu tô pensando em fazer alguma coisa Eu espero que eu consiga fazer isso O vídeo vai ficar muito bom Bora! Pegamos o silver tape aqui, tá com o Jorge, ó Tá aqui, ó E agora eu vou te contar qual que é que vai rolar nesse vídeo Não tem resto de experimento, velho Não tem nada a ver com experimento A gente vai colar ele aqui no carrinho A gente vai prender ele e ficar zoando ele o tempo todo É, lógico, isso é a mesma coisa Ah, você já imaginou Então vamos lá Esse aqui é o barulho, hein? Galera, hoje o G Tô com dó dele Ele já tá sabendo o que vai acontecer, amor Você é épico, hein? Você tá sabendo que a gente vai fazer um experimento com o Gim Vai colar ele no carrinho do supermercado E vai ver se ele consegue se soltar Você acha que vai dar certo? Acho que ele não vai conseguir se soltar, não Vamos ver, vamos ver Não, acho que ele vai, ó É da hora, né? Ó, velho Aquele experimento Mas é que você é forte, né? Você acha que você vai conseguir Não, até por efeito de imagem, mano É um vídeo bom, velho Fazer um experimento de tipo silver tape Porque até então, tipo, o que é? A fita mais forte que tem, né? Isso Mas aí você é tão forte Nem os mais fortes do mundo Você vai conseguir se soltar Eu vou amarrar direto Eu vou amarrar forte É Eu acho Assim Isso, senta aí Isso, coloca as pernas pra fora Assim Vai ficar doendo Não, mas deve ser rápido Tipo 5 minutos, só Não, eu vou só um faninho aqui Isso é, isso é Já começou a colar aqui, já Pega só uma colar aqui Pera lá, agora cuidado, velho Você tá fechado ou não tá com a gente? Mentira Faz o... Nossa Pera, pera Eu doei Nossa, velho Minha bunda tá doendo o mundo Tá doendo o mundo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você tá conseguindo Você se mexeu? Rato Irmão Eu não saio daqui nunca Mano Você é louco, tio Irmão Não Eu duvido Tá doendo Tá doendo Olha lá Vamos vender lá no Brás, né, Jorgião No Mercadinho da Madrugada Puxando pra lá o que, irmão? Aí ele muda com os pernas, irmão Irmão, mas faz direito Como é que você vai sair? Como é que você vai... Eu tô falando Nossa, eu tenho que te ensinar Fala, genzão Qual que é seu relato Sobre... Mano, a real é que aqui Assim já não dá pra sair, velho Nossa Pelo melhor Não dá tapa em mim Mocê não dói, velho Relaxa, genzão Vai ser só 10 minutos, irmão Nossa, olha o pacote aqui, ó Eu falei pra você pôr uma calça Você que quis depilar as pernas aí Agora aguenta O que coisa deu errado, mano Tá chorando, me engano, demais Ah, é? Vem aqui, Sérgio Vem aqui Se eu não engano, eu te amo, acho Ai, genzão, cheira o rabo do seu filho aí Pô, agora eu não tô andando os por do rosto Para, 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 para Vai, Thug Para, mano Para, para 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 É só um beijinho Para Não, não, não Para, mano Para, tio Para, para Tá bom, tá bom Tá falando sério, falando sério Para tudo, para tudo Sérgio, você Você Passa no nariz Não, pra baixo Aí Não, não É um peito Bem no meio Vem no meio Ai, isso A gente terminou de colocar ele aqui no super tempo Agora a gente vai... O bom é que dá pra mexer essa perna Ah, tá bom Espera aí, velho Vai, vai, vai Não, eu tô brincando Para, para 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 Irmão, tem isso, velho A perna não Rola a perna dele inteira, vai Para Pronto Agora você vai mostrar tua força pra gente, gente Não, vai, a gente vai dar teste agora, experimento Você consegue sair daí ou não, gente? Vem pra sair Força, velho Força, velho Meu irmão, não tem força Nossa, eu tô correndo Isso tá até bagulho Eu posso falar a força Mano, não dá Vai, não dá pra sair O teste do silver tape no carrinho Não deu certo Não dá pra sair de jeito nenhum Não tem força, não tem nada Agora me tira Pô, eu acho que deu muito trabalho pra te colocar É, agora a gente tem que brincar um pouco, né? Porque não dá um vídeo de dois minutinhos Brincar um pouco Não, cara Não, dois minutos de vídeo Você quer brincar um pouco com o que, irmão? Não sei, vamos passear um pouco, irmão Segura aqui, velho Passa aqui, mano Passa Não, eu posso falar Para, mano Minhas costas, mano Para Pode levar ele pra Para Para Nossa, pelo Você não vai pra lugar nenhum Nossa, velho Vai tomar Para de gritar, maluco Ele tá gostando de gravar vídeo já Tá curtindo pra caramba gravar vídeo Vai começar a aparecer mais esse Só pra zoar alguém Nossa, velho Você tem uns balão aí? Tem É isso que eu tô vindo pegar Ô, bud Para Vai pendurar no seu carrinho Eu nunca mais vou fechar Será que eu consigo acertar a cabeça deles aqui? Nossa, ia ser muito daora se você conseguisse Eu vou posicionar a minha câmera aqui e vou ver se consigo fazer um tiro ao alvo com o Gien ali parado Vai agora Dá uma cabeça daqui Não Vai botar ele aí, ó Ô, cuidado Ô, seno, pelo amor de meu gente Cuidado E aí O Não falou de Não, não, não Eu preciso falar de um assunto muito delicado Istério, uma coisa Arruma meu cabelo É, ele tá todo atorno Socorro, tô sendo sequestrado, moça Um dia vai acontecer com você Eu não vou te ajudar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Galera, vocês já viram o chinês Empanado? Tudo vai te convencer Ai Ai Nossa mano Ô Que c****** mano Vai tomar no c****** Eu não to zoando o bagulho, ta machucando mano Ai c****** Eu não to brincando mano É sério Olha essa batida que deu nessa c****** mano Nossa ta doendo pra c****** É psicológico vei, você acha que ta doendo, ta doendo Irmão não é psicológico Psicológico vai pegar uma vassoura no seu c****** Pra você que é psicológico Filha da c****** Uma ova depois Cê quer moça, tamo vendendo Tamo vendendo chinês aqui ó Vou abastecer né Ou Tô falando sério Eu moro aqui do lado Eu dou 150 reais pra qualquer outro bater nos caras e me soltar Vou abastecer aqui Pera ai Que que cê quer? Gasolina, álcool É O gen é Plex Tá em Taquera, isso ai sabe o que é É mote Irmão quanto que você quer Pra enfrentar os três e me soltar Mentira de problema Mentira de problema Tô com fome Ai ta pés velho ó Moça Por que que ele aprontou? Ele roubou moça, foi pego roubando Pelo amor de Deus me ajuda Foi pego roubando Ô não apoia em mim Abudinho, não apoia em mim irmão Não apoia em mim Nossa, o chocolate é bom demais Ahhhh Não apoia em mim irmão Galera, o gen tá com fome Vamos alimentar ele coitado Vai amor, você é psicóloga Psicóloga não dá apoio emocional Eu acho que tudo começou na minha infância Eu não sei o que acontece Eu não sei dizer tanto pros meus amigos Aí eu acho que foi por ai que começou Eu tava onde eu tô Entendeu? Eu não sei, tem meus amigos Quando eu falo é meu amigo Eu faço tudo pela pessoa Só você ver Isso aqui não é coisa que não é amigo Entendeu? Ó que casal lindo galera Ai gente Eu não sabia que você ia fazer isso Moça Vamos conversar um segundo Eu não sei, eu acho que eles não vão me soltá-lo Que retrato bem a dúvida Pelo amor de Deus Autografia mal tirada da miséria Autografia da miséria, mano Olha isso Tu é feio Eu tô bonito Você acha que você é bonito, né? Vambora gente Comeu, já tá alimentado Então vambora Vamos o retrato da miséria Se quiser comprar ele vai ser leiloado na Deep Web amanhã Tchau tchau Falou parceiro Vamos levar o retrato da miséria lá de volta Volta Eu sou filho da desgraça Não vou voltar aqui Filho Eu moro aqui do lado Não vou voltar pra te pegar Eu vou lá Eu sou filho da desgraça Que você ficou aqui Tá com sede Dá água pra ele, Jorge Não, 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 gente Ô moça Me ajuda Moça Moça Moça, me ajuda Moça Moça Eu não sou Brasil Essas pessoas me pegam mercado Quero voltar pra China Moça Moça Por favor, você chama a polícia Moça, por favor Meu nome é Ricardo Eu não sou Brasil Essas pessoas me sequestram Por favor, moça 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 Por favor, me ajuda, moça Eu preciso ir embora Uma hora depois É banano É todo mundo parça Eu não sei se é não, irmão Alô, gente Pô, deixa eu entrar em casa pelo menos A gente vai rapidão aí Daqui a pouco a gente pega você aí Você precisa refletir um pouco E aí, cara Eu não sei, amor Nossa, o pior é que aqui, ó, tá os três Os caras que eu chamava de vinho O Judália sair, ou...? Não, acho que foi um teste de sobrevivência, né? Que a gente deixa na mão dele, a gente vê se ele consegue sair Se ele sair... É? Aí, gentezão Ó lá Dois mil anos depois Ó lá, tá quase tirado Ó a facilidade Bom, é isso aí, galera Eu realmente espero do fundo do meu coração Te ter curtido esse vídeo Lembrando que o objetivo aqui é único É sempre tirar um sorrisinho do teu rosto Espero que você tenha gostado Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Nossa, velho Nossa, velho Vou tomar um banho quente